Você me acompanha aqui no canal já faz algum tempo, não é verdade? Mas você sabe a minha história? Quem é o Júnior Silveira? What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E esse aqui é o último vídeo do ano, o último vídeo de 2018. E eu quero fazer ele de uma forma diferente. Eu quero conversar um pouco com vocês. Falar desse ano que está passando, que está acabando aí. E alguns planos futuros. Enfim, eu vou me abrir com vocês. Por isso eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. E escutem o que eu tenho para dizer para vocês. Esse ano foi um ano de muitas conquistas. Eu acho que Deus me deu muito mais do que eu pedi. Eu conquistei tanta coisa. Gente, o curso de inglês Júnior Silveira. Nós tivemos resultados incríveis com os nossos alunos. Nós fizemos mais um curso novo. O curso Arte da Conversação. Que também está tendo, sabe, está sendo um sucesso muito legal. Mais do que eu esperei. Graças a Deus está dando tudo certo. Nós também fizemos a Masterclass Júnior Silveira. A primeira Masterclass. Que é um dia inteiro de aulas. Interação com os nossos inscritos. Os nossos alunos do curso. Tem várias atividades lá. A gente pode interagir, aprender. Muito legal. E eu espero que no próximo ano nós possamos fazer várias Masterclasses. Não só em São Paulo, mas no Brasil. Quem sabe pelo mundo. Então aguarde aí o Júnior Silveira na sua cidade. Foi também um ano em que nossa equipe aumentou. Vocês veem aqui o Júnior Silveira na tela, né. Mas não sou só eu que trabalho aqui nesse canal. E nos cursos não, gente. Nós temos aí várias pessoas que trabalham com a gente. São mais de 12 pessoas. Que trabalham aí, ralam pra caramba, dão duro. Pra oferecer o melhor que a gente consegue. Pra você aprender inglês de uma forma diferente. Com entretenimento. De uma forma que você sinta prazer. E não somente aprender inglês. Mas também te motivar a aprender o idioma. A continuar estudando. Ou até mesmo te motivar em outras partes da sua vida. Foi também um ano em que nós ganhamos o prêmio Influence Me. Na categoria Educação. Primeiro professor de inglês do Brasil a ganhar essa premiação. Então pra mim foi uma honra concorrer com canais, sabe, absurdamente gigantes e ótimos. Com uma incrível qualidade. E foi uma honra, uma honra ganhar esse prêmio. E é claro que eu não poderia ter ganho sem a ajuda de vocês. Que votaram em mim. Participaram. Vestiram a camisa. Foram pra cima. E não me abandonaram. Aliás, vocês nunca me abandonaram. Eu costumo dizer que nós somos poucos aqui nesse canal. Mas somos fortes. E falar em números, né. Completamos 100 mil inscritos neste canal. Eu falo pouco em relação à dimensão que o YouTube ganhou hoje, né. 100 mil inscritos às vezes parece que não é nada, né. Tem canais aí com milhões de inscritos. Mas nós atingimos essa marca. 100 mil é significativo. É um número muito legal pra um canal de educação, gente. No Brasil, 100 mil inscritos é muita coisa. E eu tenho uma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Eu já recebi alguns presentes dos meus learners, né. Já mostrei nos stories lá no Instagram. Mas esse aqui, cara, é fenomenal. Se liga só nesse trabalho aqui, ó. Do Rafael Proença. Um aluno meu. Aluno do meu curso. E, inclusive, ele tem um canal. Tá aqui na descrição pra vocês se inscreverem lá. O cara é genial. O trabalho dele é fantástico. Também tem o Instagram dele. Ele posta o trabalho que ele faz. Então, olha só, gente. Olha a riqueza de detalhes desse quadro aqui. Meu, é impressionante a riqueza de detalhes que esse cara conseguiu reproduzir. Conseguiu até me deixar mais bonito. Quer dizer, conseguiu até me deixar menos feio. Então, muito obrigado, Rafael Proença, aí. Pelo trabalho incrível que você fez pra mim, tá bom? E conheçam lá o trabalho dele que eu recomendo. Também foi um ano em que eu cresci bastante. Eu, Júnior Silveira, como pessoa, né? Como profissional. Em 2015 eu montei esse canal. E, desde então, venho sendo um professor, né? Apenas um professor. E eu acredito que, nesse ano, eu consegui desenvolver um lado de comunicador. E, por que não dizer também, de empresário, empreendedor. Dos meus cursos, dos meus vídeos, né? Da minha empresa. Que, aliás, hoje é o meu ganha-pão. E que permite, né? Não só eu viver disso. Assim como a minha equipe também. Mas, levar pra vocês conteúdo, conhecimento, entretenimento. Então, é um tipo de trabalho que me proporciona uma qualidade de vida bacana. E também proporciona conhecimento. Então, eu acho que é muito legal você ser recompensado por um trabalho que você faz. Que agrega conhecimento, agrega alguma coisa de valor na vida das pessoas. Tudo isso, eu e a minha equipe devemos a vocês. A vocês que me assistem, que são os meus alunos. Que prestigiam o nosso trabalho de alguma forma. Então, muito, muito obrigado mesmo. Vocês mudaram as nossas vidas. Muito obrigado. E eu espero que nós estejamos aí, mudando a vida de vocês também. Mas, nem sempre foi assim, Lernes. Nem sempre foi assim. Eu já contei um pouquinho da minha história pra vocês. Da minha trajetória. Não com muitos detalhes. Mas, é legal que vocês entendam. Que nada disso nasceu assim, pronto, né? Eu posso adiantar aí, contar uma história rápida. Que tudo isso começou lá em 2012. Quando eu tive a ideia de sair da escola que eu trabalhava. E abrir a minha própria escola, né? Abrir uma franquia de escolas de idiomas. Não vou falar aqui o nome, né? Porque, enfim. Eu fiquei dois anos trabalhando nessa escola. E eu trabalhei duro, sabe? Trabalhei pra caramba. Eu fazia desde limpar banheiro até ensinar. Até dar aula. Fazia matrícula. Vendia curso. Fazia reuniões. Ia até faculdades, empresas. Fazer parcerias. Andava na rua panfletando. Já panfletei em semáforo, sabe? Hoje eu pego todos os panfletos que me dão no semáforo. Porque eu sei o quão ruim é você chegar com um folhetinho, né? Todo medo é um folhetinho. E o cara fecha o vidro na sua cara. Muitos pegam o folheto. Na hora que você vira as costas. Eles amassam, tacam no chão. Sabe? É complicado. Você se sente mal, né? Você se sente, sei lá, inútil. Não tá contribuindo em nada. Então peguem todos os folhetos do pessoal do farol, hein? Por favor, não joguem fora. Enfim, a escola acabou não dando certo, infelizmente. Por uma questão não somente financeira, mas uma questão pessoal. Eu não tava conseguindo ensinar do jeito que eu queria, da forma que eu queria. Então eu vendi a escola por um preço ridículo. Não levei nenhum centavo. Pelo contrário, o dinheiro que eu consegui serviu pra pagar empréstimos que eu tinha. Eu tinha dívidas. Então saí com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu saí com uma bagagem enorme, um aprendizado. Uma faculdade da vida que eu passei ali, né? Que eu tive em dois anos de trabalho naquela escola. Eu lembro que uma das minhas experiências foi quando eu fui fazer uma... Eu visitei uma faculdade pra fazer parceria com a minha escola, na época. E no meio do caminho, o meu sapato tinha só um sapato social. E eu não tinha dinheiro pra comprar outro, né? Então eu lembro que quando eu tava indo fazer essa parceria, ia conversar com o diretor da faculdade. No meio do caminho, o meu sapato, a sola do sapato arrebentou. Ficou só a ponta do sapato. Então eu fiquei andando, meio que rastejando, sabe? O pé assim, ó. Rezando pra aquela sola não descolar completamente. E eu consegui fazer a entrevista com o diretor da faculdade. E saí sem ele notar. Afinal de contas, eu não podia chegar lá todo zoado. E durante a minha entrevista com o diretor, eu me senti super à vontade. E tava sendo muito gente boa comigo. E uma hora eu esqueci que eu tava com aquele problema no sapato. E eu fui e cruzei a perna. Na hora que eu cruzei a perna, eu me liguei. Falei, meu Deus, a sola tá arrebentada. Ele vai ver. E ele realmente viu. E ele viu e a gente já tava já no final da entrevista. E ele me concedeu a parceria. Falou que eu podia fazer a parceria com a faculdade dele. E que ele disse... Cara, eu vou chorar. E ele falou que eu tinha conseguido a parceria não só pela proposta que eu fiz pra ele, mas também pela luta, pela garra que eu tava tendo naquele momento, que era visível através daquele sapato. E ele apontou, falou, você conseguiu, não só pela sua proposta, mas pela prova da sua coragem, do seu trabalho, que é representado nesse sapato. E eu fiquei morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo muito emocionado. E eu desabei. Comecei a chorar ali na frente dele. Porque, poxa, você trabalha pra caramba, né? Você não vê o resultado. Você não vê o resultado do seu trabalho. Mas aí você vê um reconhecimento, pelo menos, né? Não um reconhecimento financeiro, mas uma oportunidade que foi dada naquele momento pra mim. Então eu fiquei muito feliz e emocionado. Voltei pra escola, chorando o caminho inteiro. Mas com uma parceria que me rendeu alguns alunos e alguns meses mais de vida naquela escola. Bom, eu vendi a escola. E eu voltei pra casa me sentindo muito mal, porque eu tinha fracassado, entre aspas, né? E eu decidi sair de casa. Falei, mãe, eu vou sair de casa porque eu preciso me encontrar de novo. Eu preciso de um rumo na minha vida. E assim eu fiz. Eu aluguei um apartamento. Eu usei o pai da minha esposa como fiador. Só que eu enganei todo mundo, porque eu disse que eu tinha um dinheiro guardado. Eu disse que eu tinha um dinheiro guardado pra pagar o aluguel, mas na verdade eu não tinha. Eu tinha nada. Eu tinha 200 reais. E peguei esses 200 reais e mandei fazer cartões com o meu nome. Júnior Silveira, aulas de inglês particular. Entrei no apartamento sem saber se eu ia conseguir pagar o aluguel do mês seguinte. Enganei todo mundo. O que eu fiz? Eu peguei quatro carteiras da escola que eu vendi. Peguei escondido. Coloquei dentro do carro e levei essas carteiras de estudante pra dentro do apartamento. Eu falei assim, eu vou montar uma sala de aula num desses quartos aqui. Vou pegar alunos do prédio e vou me virar. Vou fazer acontecer o negócio. Então eu peguei os 200 reais. Mandei fazer cartões. Tava ali eu com os cartões. Não tinha móveis. Não tinha geladeira. Não tinha fogão. Não tinha nada. Eu tinha um colchão velho que eu dormia nele. E o meu guarda-roupa era em mala ou caixas de papelão. Então eu fiquei ali naquela situação por muitos meses. Enfim, na primeira semana que eu entrei nesse apartamento, peguei os cartões, liguei pra vários ex-alunos meus que moravam em apartamentos e falei assim, poxa, posso entrar no seu condomínio? Eu quero entregar panfletos, os meus cartões. E aí assim eu fiz. Subia no último andar e ia distribuindo os cartões debaixo das portas. Cada cartão que eu distribuía, eu pensava, pelo amor de Deus, vem estudar comigo, por favor, vira meu aluno, vira meu aluno. E assim fiz com vários condomínios, vários prédios. Fiz no prédio que eu tava também. E eu sei que depois de duas semanas eu já tinha aluno suficiente pra pagar o aluguel. E ainda sobrava um dinheiro pra fazer uma compra. Pra comer. Nada de muita fartura. Mas deu pra me virar bem. Meu café da manhã era cereal com iogurte. E o meu almoço era uma marmita que eu comprava na esquina, no barzinho da esquina. E eu comia essa marmita no almoço e no jantar. Mas eu não tinha geladeira. Então o que eu fazia? Eu pegava a marmita, comia metade e eu enrolava naquele recipiente de alumínio e deixava no chão da cozinha. Porque o chão da cozinha era mais gelado. Então ele conseguia manter a temperatura pra comida não estragar, pra eu poder comer de noite. Enquanto eu dava aulas. Depois de alguns meses, três, quatro meses depois, eu já tava ganhando um salário legal. Me proporcionou móveis, pude comprar fogão, pude comprar geladeira. E aí eu fui mobiliando a minha casa aos poucos. Eu consegui juntar dinheiro pro meu casamento, né? Eu me casei. E a ideia de montar o canal veio justamente pra complementar as aulas dos meus alunos particulares. Eu trabalhava das seis da manhã até as dez da noite. Todos os dias. Sábado eu ia das oito até duas da tarde. Todos os alunos particulares. Um aluno ia me indicando o outro. Os cartões que eu distribuía começavam a ter resultado. Aí eu resolvi montar o canal pra complementar as aulas dos meus alunos particulares. Fiz um vídeo, dois vídeos, três, quatro. Meus alunos estavam gostando. Pô, o triste é bacana, legal. Assisti seu vídeo, complementou a minha aula. E aí de repente começaram a assistir várias pessoas de lugares diferentes do Brasil que eu nem sabia. Eu falei, oxi, tem gente me assistindo que não é meu aluno? Pô, como assim? A edição precária, a qualidade de imagem e de som bem precária. Eu comecei pequenininho. E aí veio um outro divisor de águas na minha vida, que foi a Lorena. O nosso canal conseguiu ajudar a Lorena, que é uma garotinha na época. Ela estava com uma situação financeira muito, muito ruim. Os músculos do corpo totalmente paralisados. Não conseguia nem comer direito. Se alimentava através de sonda, né? Os pais não tinham condições financeiras pra, enfim, pra cuidar da criança. Eles precisavam de uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho. Ambos cadeiras especiais pra tornar a vida dela um pouco melhor. E eu tava ganhando bem, trabalhava pra caramba, mas tava conseguindo me manter, né? Tava ganhando dinheiro legal. E eu vi a história da Lorena no canal do Nando Moura. Que é um cara que, sim, vinte fina pra caramba. Hoje um grande amigo meu, na época ele nem me conhecia. Ele fez uma campanha pra conseguir as cadeiras, né? Pra Lorena. E eu fiquei... Depois que eu assisti aquele vídeo, eu falei, meu Deus, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Porque no ano anterior, em 2015, eu perdi uma tia. Que é como se fosse uma segunda mãe pra mim. Ela já não andava mais no final da vida. Já não andava. E eu queria muito comprar uma cadeira pra ela. Uma cadeira de rodas pra ela. Só que acabou não dando tempo. Ela faleceu antes que isso acontecesse. E na época também eu tava pagando meu casamento. Então a parcela que seria pra cadeira, eu tava pagando meu casamento. Não podia, né? Não tinha condições também. E ela faleceu. E na hora que o Nando mostra o vídeo, com a imagem da cadeira que a menina precisava, era justamente a imagem da cadeira de rodas que eu queria doar pra minha tia. Justamente a mesma cadeira. Mesma cadeira. E aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Meu Deus. Eu falei, eu vou doar. Eu já tinha me livrado da dívida do casamento e de algumas outras. Eu tava com um dinheirinho sobrando ali por mês, das minhas aulas particulares, e eu resolvi doar. Parcelei várias vezes. E consegui doar a cadeira pra menina. Depois disso, o Nando falou de mim no canal dele. Consegui muitos novos inscritos, muitos novos alunos, né? Passaram a assistir o meu conteúdo. E muitas pessoas me perguntavam, Júnior, você dá aula por Skype? Sim, dou aula por Skype. Ah, eu quero ter aula por Skype com você. E eu não conseguia dar conta de todo mundo. Dá aula presencial, particular. Aula pela internet. Eu não tava dormindo mais direito. Aliás, nunca dormi direito, né? Sempre trabalhei. Por isso que eu falo, né? Que o Nando me ajudou bastante, cara. Vocês podem gostar ou não gostar dele. Ele é muito polêmico, né? Podem ter as suas desavenças com ele. Mas eu posso falar por mim. O cara é muito gente boa, que me ajudou bastante. Então, Nando, um abraço pra você, velho. E por ter tanta procura de aulas particulares, aulas de inglês comigo, eu decidi criar um curso online. Então, eu peguei todos os meus exercícios, todas as minhas aulas particulares, tudo que eu montei ao longo dos últimos anos, a minha forma de ensinar, e transformei tudo isso em um curso online. Que, graças a Deus, foi um sucesso, é um sucesso. E eu consigo ajudar várias pessoas, não só da região onde eu moro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a aprender inglês, a melhorar o seu nível no idioma, e conseguir outras oportunidades, conseguir uma vida melhor. Que o inglês pode fazer isso por você, assim como o inglês fez por mim. Então, hoje, esse curso é o meu ganha-pão, como eu já disse. Também é o ganha-pão de toda a minha equipe, que trabalha comigo, me ajudando. E coisas que aconteceram esse ano, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, foram incríveis. É muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu sonhei. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa pro público, no intuito de ajudar as pessoas, já quis ser músico, desenhista, já quis, sei lá, apresentar programa, ser ator, sei lá, tudo pra tentar, sabe, trabalhar com o público, levar alguma coisa de útil pras pessoas. E foi na profissão de professor que eu encontrei tudo isso e muito mais. Então, não me arrependo de ser professor de inglês. Graças a Deus eu sou professor, e hoje eu posso fazer a diferença na vida de pessoas. E eu espero continuar assim, se assim Deus quiser. E se vocês também me permitirem, continuando aí, prestigiando o Júnior Silveira nos vídeos, nos cursos, me deixando, né, me dando a oportunidade de continuar ensinando inglês pra vocês. Então, muito obrigado por esse ano. Muito obrigado a todos vocês, a minha equipe, minha esposa, minha família, e a Lorena, Nando Moura, e a minha tia também, né, que eu acho que foi por causa dela também que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Feliz ano novo pra vocês, feliz 2019, seja um ano muito abençoado, de muitas conquistas, e de muita luta, de muito trabalho. Porque se a gente for esperar as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem, não vai dar certo, né. Tem que sonhar, acreditar, tem que botar a mão na massa e fazer também. Vamos fazer acontecer nesse ano. Esse é o seu ano. É o nosso ano. Vai ser muito melhor. Happy New Year. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho